Boa tarde, Maringá. Nós estamos aqui na sala do Verdeliro Barbosa, diretor proprietário do Jornal do Povo, o jornal resistente de Maringá, porque esse ano foi um ano muito particular para a comunicação. Nós tivemos o fechamento do Diário, que faz parte da história de Maringá, que faz parte da comunicação da cidade, e o fechamento do Metro, que era um jornal do Grupo Bandeirantes aqui da cidade. Mas o Jornal do Povo continua em pé. 28 anos de histórias, não é, Verdeliro? Graças a Deus. Quero te convidar desde já para a festa, dia 31 de março, a festa dos 29 anos do Jornal do Povo. O que ocorre? Eu tenho um jornal pequeno, um jornal enxuto, e tem uma coisa que pouca gente tem. Eu tenho amigos com vocês que me ajudam, tenho os parceiros que não me deixam na mão, e acho que você tem que fazer a coisa na medida dos teus pés. Não adianta você querer crescer muito, senão você vai escorregar, e se você estiver muito alto, quanto você estiver maior na altura, o tombo vai ser maior também. Então, vamos ficar assim, vamos fazer um jornal, a cidade merece um jornal melhor, eu reconheço, merece. Só que ela também tem que ajudar para ter um jornal melhor. De que modo a cidade pode ajudar? Vamos pegar nesse pontinho. De que modo a cidade pode ajudar a comunicação melhorar? Pode de um monte de maneira. Incentivando, torcendo, colaborando, patrocinando, incentivando. O que custa o cidadão ler um jornal e ele passar, repassar aquele jornal para o vizinho dele, para o vizinho tomar conhecimento das informações e tomar conhecimento que existe mais um jornal. Então, eu acho que a cidade pode ajudar mais. Também depende de nós. A cidade pode ajudar, você tem que levar um jornal com qualidade, um jornal que tem credibilidade. E, graças a Deus, modéstia às favas, nós fazemos um jornal sério, sem compromisso com qualquer grupo. Nós temos amigos, mas o fato de você ter amigos, não quer dizer que você tem que fazer uma cartilha diferente daquela que o povo quer. E não adianta, por exemplo, eu me sentir achar que não, porque o MDB é o maior partido da nação, que o PT é um grande partido e que o PSDB é um partido ruim. Não é assim. Nós precisamos de todos os partidos e precisamos respeitar eles. Eu tenho, com o jornal, 29 anos, 28 anos de circulação. Nunca tive problema nenhum, nem com o PT, nem com o PDT, nem com a Arena, com o MDB. Por quê? Porque nós fazemos um jornal sem isenção. A nossa obrigação hoje é informar. E o negócio que mudou muito, o pessoal fala, não, porque o negócio é o seguinte, a imprensa que norteia a população, hoje mudou as coisas. Hoje, com todas as redes sociais, com o povo mais esclarecido, nós é que temos que seguir o que o povo diz. Não é a gente ser o porta-voz do povo. O povo também é nosso porta-voz, ele que nos ajuda. Graças a Deus eu tenho recebido essa ajuda. E esse ano, muita coisa mudou dentro do Jornal do Povo. Você tem novos colunistas, até um grande nome como Frank Silva está aqui com você agora. Tenho, estou com o Frank Silva, estou com o Jorge Fregadoli, estou com o Claudio Viola, estou com o Manuel Messias. Vamos trazer o ano que vem o Aade Assis, estamos com o Diniz Neto. Isso deu outra força ao jornal. Agora, é bom dizer que eles acrescentaram. Mas aqui, o time que nós tínhamos, ia jogando bem. Tanto é que esse time jogou sem esses astros durante 27 anos. A gente não pode deixar o pessoal de lado. Mas nós queremos crescer ainda mais. No ano que vem, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter novidades. E hoje, quem está comandando a sua redação? Bom, a minha comandante é a minha filha, a Daniane, que está aqui comigo. Ela tem o meu espírito, sabe o que eu penso, até porque é minha filha. E leva bem. Nós estávamos contatados até recentemente. Agora, aqui é o seguinte. Outro dia, a Daniane entrou de férias. E entrou aqui, usa nada. Tocou bem, porque o nosso time é bom, o nosso time é coeso, o nosso time não tem vaidade. Olha, eu sou o grande jornalista. Não, aqui todo mundo sabe que ele tem a função dele. Aqui não tem grande nem pequeno. Nós temos um time médio e cada um sabendo o que tem que fazer. E quais são as novidades do Jornal do Povo para 2020? Uma delas é que a gente vai trazer o Rádio Assis, que é a maior referência no jornalismo de Maringá. O Assis já passou, foi redator-chefe da Folha do Norte, foi redator-chefe do Diário, foi chefe da comunicação da UEM, é um homem experiente. E eu preciso trazer, o ano que vem, alguns setores novos. Inclusive o agronegócio, já tive alguma conversa com o Rogério Reco, não sei se a gente fecha com o Rogério, mas alguém vai ter que vir. E a gente tem que mudar sempre. Nós vamos fazer alguma mudança. Em verdade, nós não vamos mudar. O que está certo, está certo. Nós precisamos acrescentar. E é isso que nós vamos fazer o ano que vem, sem dúvida nenhuma. E o nosso papel como jornalista e comunicadores na cidade é observar a cidade, como ela se move, a política, o social. Como você avalia Maringá nesse último ano? Maringá é uma cidade diferenciada. Se você pegar Maringá, Curitiba, Londrina. Londrina já foi uma baita de uma cidade, ganhava da gente de goleada. Hoje não. Hoje Maringá está na frente de Londrina, num monte de setores. Porque, graças a Deus, nós temos uma sociedade civil que entende a função dela e a função da cidade. Ela soma muito. mesmo que você tenha uma administração que não seja boa, que não seja aquilo que a gente esperava, que o povo espera, mas a cidade cumprimenta essa administração. E, às vezes, o que ocorre? Você pega determinado setor que você espera muito dele e que falta um pouco de embalo, e aí chega o administrador, chega o homem público, que também dá essa força. E eu acho que o que a gente precisava, em verdade, era valorizar mais os nossos homens públicos. É muito fácil você criticar o político, dizer que o político não trabalha, que o político quer só levar vantagem, mas não é assim. Não são todos assim. Graças a Deus, é uma minoria que é assim. O resto não são homens decentes que se preocupam com as coisas da cidade, que traz recurso para a cidade. E a cidade precisa valorizar mais isso. Volta e meia, você encontra o cidadão? Não, porque o deputado Ricardo Barros só quer levar vantagem, só quer colocar a família dele, porque o pessoal do PT quer mandar em tudo, porque esse pessoal do PSD está aí só porque o governador é do partido dele, esse pessoal está no PSL por causa do Bolsonaro. Não é assim, gente. Eu acho que o cidadão, quando ele se detém, quando ele resolve fazer política, é porque ele quer servir. Até porque aqui entre nós, se você for fazer uma análise direitiva, o cara fala, não, o cara está se servindo do cargo, toda política ele perde financeiramente. Você pega os nossos vereadores, que aqui entre nós, mais por covardia deles. É uma vergonha uma Câmara de Maringá ter esse número reduzido de vereador, quando poderia ter 23, e o vereador ganhar só. O que é aquele cara? O cara, o vereador ganha hoje 7 mil reais. Isso não é salário para um representante, um homem público que vá lá se dedicar o seu tempo todo. Alguns podem, porque tem outros a fazer. E outros estão pagando para trabalhar. Isso também não é justo. Tem muita coisa para mudar. E vamos agora falar de Curitiba, porque você já soltou uma coisinha aqui no meu ouvido, agora mesmo, que o Jornal do Povo vai chegar em Curitiba. Vou. O que acontece? Nós servimos a diversas cidades da Muzep, algumas cidades fora da nossa associação, mas nós temos que mostrar para a capital que o Paraná tem jornal, e Modéstia Sávaz, não um grande jornal, mas tem um bom jornal, porque o Jornal do Povo não é porque é meu não, é um bom jornal. Eu quero que Curitiba saiba disso, que Baringá tem, porque o Jornal do Povo não é um jornal só meu, o Jornal do Povo é um jornal meu, dos meus amigos, da cidade, é para servir. Eu quero que Curitiba saiba que nós temos um instrumento que está à disposição da cidade e do Estado. Então, a partir do ano que vem, no março de fevereiro, nós já estaremos lá. O que é que nós vamos fazer em Curitiba? Nós não vamos ter em todas as bancas, porque Curitiba tem muita banca. Mas se você chegar nos principais hotéis do Jornal, vai estar lá, nas secretarias de governos, as autarquias, Copel, Sanepar, FAEP, FIEP, nessas entidades e instituições que têm peso, que precisam saber que Maringá existe e que a hora que a cidade for reivindicar, pode reivindicar através do nosso jornal. E nós também queremos agradecer ao Verdeliro, que abriu muitas portas para o Fato Maringá, que está chegando devagarzinho na cidade e desejar tudo de bom para 2020 e um Natal repleto de amor, paz e alegria para você e para a sua família. E manda sua mensagem para a população de Maringá. Vocês são muito modestos. O fato não está chegando. O fato chegou. O pessoal sabe que vocês existem, conhece a tua linha, sabe da seriedade que vocês atuam. E o grande patrimônio da pessoa é o trabalho e a seriedade. Vocês têm isso. O resto se esquece. Ter dinheiro não adianta nada. A gente precisa ter o suficiente para viver. Graças a Deus nós temos, porque Deus é bom. E eu quero dizer que nós tivemos um ano bom, com muita paz, com muita saúde. Acrescentamos no nosso rol muitos amigos, inclusive vocês. E dizer que o ano que vem vai ser melhor. Aliás, todo ano, a vida da gente, cada ano é melhor. Só de nós vencermos esse ano, já é uma grande vitória. Mas o ano que vem, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir muita vitória. Vitória para mim, para vocês, para a cidade, para o Paraná, para o Brasil. Que o mundo tenha mais paz. E a certeza de que Deus existe, sempre esteve conosco. E agora, nesse Natal, é a hora da gente agradecer por tudo que nós recebemos. E mais do que isso, agradecer porque nós sabemos, temos certeza, de que vamos receber muita coisa ainda do Senhor, nosso Salvador. Um beijo a todos. Verdeliro Barbosa, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.